E colocou remédio nas minhas queridas E o que doía antes, agora não A gente não entende A gente não entende os projetos do Senhor Muitas vezes acontece Pegou? Pegou É forte, viu? Eu quero sair pra mim Eu vou pedir sair pra mim Olha, ele tá no 2, viu? Vou pedir sair pra mim Deixa a Paula ajeitar Minha gente Olha só A estante que eu ganhei Olha isso, minha gente Eu vou fazer o que? Vou colocar ela na sala Tá quebrada aqui, ó Tá quebrada aqui Mas o marido tá vindo pra casa hoje Eu vou ver se ele dá um jeitinho Encaixou? Bota lá pra ver se liga E dois ventiladores, gente Um vai ser Meio e um vai ser de manhã Bota aí, vai Liga aí pra ver se pega Esse pegou Vê aí E é tudo ar no minha gente Vê aí Ah, é aí, ó Acho que é isso aí, ó Ah É Mas desliga ele E vê se tu consegue Poder tirar Vai Gente, olha só Quebrou aqui Não, vai ser na Vou botar na sala Botei na sala A ver Crião Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto